Olá, muito boa tarde. Esta terceira edição do dia do CNL Mercado e o mau humor piorou. Está gigantesco nos negócios desta tarde de sexta-feira. O dólar está subindo mais de 1,5% e volta a ser negociado em R$ 5,51. A Bolsa de Valores, o Ibovespa, cai perto de 1,5% e o Ibovespa está quase perdendo o patamar de 131 mil pontos. Mas o principal mercado que sofre nesta tarde é o de juros. Todos os vencimentos operam em firme alta. Janeiro de 2025 voltou aos 11%, como você vê na tela. Outubro do ano que vem já está em 12% e janeiro de 2027 está em 12,22%. Essa escalada dos juros tem influência de dois fatores. O primeiro é o rescaldo ainda da posição mais dura do Banco Central, que anunciou na quarta-feira o aumento da taxa Selic. O segundo fator é novo e ele vem com as contas públicas. Uma reportagem de Adriana Fernandes, da Folha de São Paulo, cita que o projeto de lei orçamentária de 2025 prevê uma renúncia fiscal em tributos de R$ 543 bilhões. Esse valor é R$ 20 bilhões superior ao registrado neste ano, de 2024. Ou seja, mesmo com a necessidade de ajustar as contas públicas, o governo pode abrir mão de mais impostos no ano que vem. Isso deve dificultar ainda mais o ajuste fiscal. A seca e as queimadas devem pesar no bolso dos consumidores. Um estudo do Bradesco mostrou que a inflação dos alimentos deve fechar o ano acima de 6% diante do impacto ambiental. Mas o clima também gera impacto na energia elétrica. Sobre isso, o CNN Mercado conversou com o pesquisador da FGV Agro, Felipe Serigat. Vamos ouvir. A inflação de alimentos naturalmente pesa no consumidor, pesa para os domicílios. Então, o alimento responde a uma fração relevante ali no bolso, no orçamento dos domicílios. No entanto, para o Banco Central, eu acho que o ponto maior de preocupação não é o que a seca pode impactar a inflação de alimentos, mas é justamente no mercado de energia. O quanto que essa seca pode fazer com que a energia elétrica fique mais cara. E isso, naturalmente, além de de repente não ser um choque tão temporário assim, enquanto a inflação de alimentos morre nela mesma, nenhum outro setor em geral vai reestrutar seus preços porque os alimentos ficaram mais caros. No caso, a energia elétrica é justamente o oposto. Todo mundo demanda energia elétrica de domicílios a setor produtivo. Isso significa, se a energia elétrica ficou mais cara, algum repasse disso pode ter para os preços finais ou de serviços de alguns produtos. E o Banco Central tirou de circulação mais de 13 milhões de reais em cédulas falsas, que não valem nada. Isso de janeiro até o começo de agosto. Ao todo, foram cerca de 117 mil cédulas. A maior parte delas foi encontrada na região sudeste. São Paulo teve o maior número de ocorrências desse dinheiro colorido, desse papel colorido que não é dinheiro, né? Onde foram mais de 5 milhões de reais falsificados e foram recolhidos. Em seguida, aparece o Rio de Janeiro com 1 milhão e 600 mil reais de dinheiro, o que não vale nada. O CNN Mercado volta às 10 para 6 com mais atualizações desta sexta-feira porque você fica agora com o CNN 360 com Débora Bergamasco e Yuri Pitta. Boa tarde. 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 Boa tarde.